Gabriel Silva Esse sobrenome te lembra alguém? A luta corre no sangue dessa família, mas Gabriel não quer ser conhecido por apenas ser irmão de Eric Silva, e sim por mérito de seu talento. E isso dá pra ver que não falta no lutador. Eu sei qual é o meu lugar, eu sei que eu comecei tem pouco tempo e que eu tenho que aprender muito ainda. Pra isso eu sou bastante humilde, eu sei que tem que estar sempre treinando, sempre melhorando em todas as áreas, pra um dia eu chegar onde ele chegou. Ele chegou lá por méritos dele e eu também espero chegar pelos meus méritos. Gabriel começou lutando jiu-jitsu, depois foi para o boxe e agora está no MMA. E nas suas três lutas profissionais, venceu todas. Na última no UFC Combat, que aconteceu neste final de semana em Cachoeiro de Itapemirim, Gabriel contou com o apoio da torcida do sul do estado e voltou para a casa com o cinturão da categoria leve. Foi o meu primeiro nocaute e eu fiquei bastante feliz de ter dado a vitória pra eles. E é assim, agora eu vou continuar meus treinamentos pra estar bem no próximo combate. Mas o lutador não contou com a sorte. Entrou no octógono com uma estratégia que deu certo. A gente traçou uma estratégia com meus professores, o Giovanni e o Daniel. A gente propôs a fazer esse jogo mesmo, agarrar o adversário, colocar ele na grade, jogar ele pro chão. Eu esperava usar o meu jiu-jitsu, mas depois que a mão entrou ali, o primeiro soco entrou, aí só foi finalizar a luta ali. Quando completar 18 anos em agosto, Gabriel vai focar em um só objetivo. O Jungle Fight. O maior evento de MMA da América Latina. Não depende só de mim, mas a vantagem eu tenho, que é de estar sempre progredindo e lutar um evento maior. E eu não sei como é que vai ser, tem que esperar a idade primeiro, 18 anos. E se tudo der certo, eu espero sim lutar o Jungle Fight, mas tudo depende aí do Valia de lá, que é o dono do evento. Por enquanto, o Gabriel não tem nenhuma luta programada. Então, enquanto isso, ele segue treinando e aprimorando todo o seu talento. Para as próximas lutas, Gabriel pretende descer de categoria. Categoria 70 quilos, assim, não que não seja uma categoria boa pra mim, mas é porque os adversários, assim, são maiores, são mais pesados. E, assim, eu sou o peso 75, assim, normalmente. E, assim, aí fica um peso muito, assim, muito baixo pra categoria, né? E a meia-meia eu estaria bem melhor, eu estaria mais forte e os adversários, assim, mais da minha estatura e com certeza iria ser bem melhor. E a inspiração, o ídolo de Gabriel no MMA. Adivinha quem é? Eu tenho vários ídolos, assim, na luta. Anderson Silva, Minotauro, Minotouro, Cigano, Feijão, assim, são pessoas, assim, da luta que me inspiram. A pessoa que eu conheço a história e sei o que ele passou é meu irmão, então, assim, o maior ídolo é ele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri